Candidato, Itapevi tem seis escolas do futuro. Osasco ainda não tem nenhuma. Começou a construção agora. O senhor é adepto desse programa, desse projeto, aliás? Simone, eu fiz os dois primeiros céus em Osasco. O que é o céu? A escola do futuro é uma imitação do céu. Ele é para mudar o nome, para não dizer que é uma criação nova. É um céu com outro nome. É um céu com outro nome. Então eu fiz os dois primeiros em Osasco. E de lá para cá não se fez nenhum. Esses dois foram feitos em 2009 e 2010. Um no Santo Antônio e um no Munhoz. Escolas completas, com tudo, com piscina, com tudo. A minha proposta principal na área de educação é ensino de tempo integral. Veja só, Osasco, o governo federal, novamente, criou o programa de escola de tempo integral. Os municípios têm que aderir a esse programa, para receber recursos e preparar as escolas para ser de tempo integral. Osasco é uma das poucas cidades que não aderiu ao programa federal. É inexplicável Osasco não ter aderido a esse programa. Então, eleito prefeito, eu vou pedir ao presidente Lula para reabrir o prazo para a gente poder aderir ao programa. E quero botar recursos da prefeitura também, porque não há nada mais importante do que escola de tempo integral. Com o nome que for. E para os professores, quais são as suas propostas? Plano de carreira atualizado, melhoria salarial com o que puder ser feito. E nomeação de diretores de escola, diretores das unidades, por concurso público. Não mais por indicação como é hoje. Eu acredito que o papel da guarda deva ser o papel de policiamento comunitário próximo do cidadão. Eu quero a guarda próxima do cidadão. Isso se faz principalmente com bases de segurança nos bairros. Eu criei, Simone, oito bases de segurança no meu período. Eu criei plano de carreira para a guarda, eu criei centro de treinamento, eu criei corrigidoria da guarda, criei a guarda feminina. Qual é a proposta? Então, primeiro, dobrar o atual efetivo de guardas da cidade de Osácio. Em segundo lugar, reabrir todas as bases que foram fechadas, as oito, e construir oito novas bases. E a última proposta é essa questão da muralha digital. Que é o seguinte, é aproveitar tudo que a tecnologia oferece. Então, as câmeras são muito importantes. Mas se elas não estiverem interligadas a um sistema, junto com polícia militar e polícia civil, quer dizer, ela não leva a nada. Ela fica só a captação de imagens. Então, eu quero... Você pode criar uma muralha digital que é isso. Você juntar todos os dados disponíveis para servir de base para a ação da polícia civil, militar, e principalmente da guarda civil. O prefeito fala que hoje isso é feito. Não é feito, então? Ele não é integrado. A prefeitura não usa esses dados para nada. A polícia militar pouco consulta os dados que estão disponíveis lá no centro de... No centro operacional. O senhor considera a quantidade de câmeras instaladas no município suficientes? Não, eu acho que tem que ampliar. Bastante, mas tem que ampliar. Tem que botar em outros cantos, centros comerciais de bairro. Osasco tem muitos centros comerciais de bairro. Não é apenas o centro aqui. Você tem centro comercial no Santo Antônio, no Veloso, no Munhosa. Então, todos esses centros têm que ser muito bem acompanhados com câmeras. A ideia do poupa-tempo da saúde é ter, no mínimo, um na zona norte e um na zona sul. Por quê? Porque ele, para atender melhor as pessoas. Então, as pessoas marcam a consulta pelo celular, pelo aplicativo, e no dia que a pessoa é chamada para a consulta, ela se resolver tanto a consulta quanto exames que o médico pedir no mesmo local. O governo federal criou um programa chamado Mais Especialidades. E nós vamos repicar esse programa aqui. Porque esse programa, na verdade, ele ajuda os municípios a contratarem médicos. É como se fosse o Mais Médicos, mas com especialistas. Então, a pessoa sai de lá. Ou com tudo resolvido, ou com tudo muito bem encaminhado. Vai manter essa terceirização? Eu vou rever terceirizações. Vou rever no sentido de ganhar eficiência. Porque ela custa caro e entrega pouco. O Hospital Veterinário 24 Horas é um projeto do Lins. Também pode ser um projeto do Emílio, se for eleito? Também é. Faz parte do meu programa de governo, o Hospital 24 Horas. O senhor pretende dar um ar mais verde para aquele centro tão cinza? Eu pretendo fazer uma revolução verde em Osasco. Osasco inteira. Primeiro, um plano diretor de arborização. Eu não quero fazer arborização apenas com um desejo, a sair plantando. Não. Preciso de um plano diretor. O que é esse plano diretor? Dar incentivo para empresas que plantem no seu terreno, na sua sobra de terreno, árvores. Para o próprio morador, nos quintais que tem plantio e manutenção de árvores. Você pode trabalhar com descontos no IPTU, coisa do tipo. Ocupar as margens de córregos. Reflorestar as margens de córregos. Criar oito novos parques em Osasco. Osasco tem hoje doze parques. Oito foram construídos na minha gestão. Eu quero construir mais oito. Eu pretendo criar, faz parte do meu programa, criar o Horto Florestal de Osasco, na antiga fazenda Paiva Ramos, próximo da Anhanguera. O que eu vejo é o seguinte, eu vejo uma cidade parada, uma cidade que não anda. Eu quero fazer corredores de ônibus em Osasco. Corredores exclusivos de ônibus que não tem. Osasco só tem faixa exclusiva em dois locais. Getúlio Vargas e Autonomistas. Foi feita no meu período. De lá para cá, nada. E esses corredores, o senhor tem ideia? Corredores tem que ser nas grandes avenidas. Eu vou te falar, por exemplo, Avenida Getúlio Vargas. O corredor que eu falo é o corredor na área central, perto do canteiro central, como é em São Paulo. Como é na 9 de julho, por exemplo, sabe? Na Santo Amaro. Ele é desse jeito. O novo viaduto feito na entrada de Osasco pela CCR, piorou o centro de Osasco. Eu acho que o centro de Osasco, as mudanças feitas, eu quero rever as mudanças que foram feitas. Porque eu acho que piorou o centro de Osasco. Piorou para o comércio, piorou para o motorista, piorou para todo mundo, para o pedestre. Onde o senhor jogaria esse fluxo e está vindo da nova ponte? O que você pode é dar maior velocidade na Maria Campos, na sequência dela. Isso vai exigir passarelas, construção de passarelas para pedestre. Porque hoje o trânsito para no semáforo ali para pedestre. Então, se você tem passarelas com escada rolante, não é uma passarela comum. Passarelas como que tem em Alphaville, sabe? Escada rolante, você sobe, sai do outro lado. Isso pode ser feito em parceria com os mercados, com os shoppings ali, que tem todo o interesse em atrair. Retomar o programa de urbanização de favelas. No meu período, eu urbanizei as dez maiores favelas de Osasco. As dez maiores foram totalmente urbanizadas. Eu quero retomar o programa. Nós estamos agora também propondo o seguinte. Um outro programa, que é o programa de melhoria habitacional. Quer dizer, é aquela pessoa que já construiu a casa dela, mas que ele não consegue rebocar, ele não consegue, deixa só na laje, não consegue cobrir, porque é a vida do trabalhador brasileiro. Então, eu fiz isso no meu primeiro governo, no bairro do Canaã, no bairro do Terra Nossa, em parte do Jardim Aliança e no Jardim Conceição. Então, o que eu pretendo? Eu pretendo retomar um programa de melhoria habitacional. Significa o seguinte, ajudar aquelas pessoas que não conseguem terminar a sua casa, a deixar ela melhor, mais habitável, melhorar a condição daquela pessoa. E Minha Casa Minha Vida, faixa 1, principalmente, para quem não consegue ter casa própria. Vamos destinar percentual mínimo do orçamento, começar com 1% do orçamento, e podendo chegar até 2% ao longo do tempo.